Construído em 1915, o prédio do Campos 1 da Universidade Fevale está comemorando 100 anos de uma escola para meninos para um centro universitário, agregando o ensino médio e a educação básica. Essas paredes têm muita história para contar. Um século de muita história e mudanças. O prédio onde hoje é o Campos 1 da Universidade Fevale carrega as marcas do tempo. Corredores com obras de arte, portas antigas, se misturam à modernidade. Tudo isso em um só lugar. Ele sempre esteve dedicado às atividades voltadas à educação. Então, é certíssimo dizer que é um espaço voltado à educação há 100 anos. O prédio foi construído numa época em que não existiam muitas escolas no país. Se hoje a imponente construção resiste ao tempo, foi graças à comunidade hamburguense, que juntou esforços para ter uma escola de qualidade na cidade. Em 1915, ele fica pronto. Ele é entregue ao delegado a tarefa educativa para a congregação marista, que iniciou a vida da escola, do Colégio São Jacó. E a importância para a comunidade é ele ter formado durante tantos anos de existência, inúmeras e inúmeras gerações de lideranças. Há 100 anos, esse prédio é um centro de educação em Novo Hamburgo. Inicialmente, era o Colégio São Jacó, uma escola só para meninos. Em 1970, a Universidade Fevale nasceu aqui. Em 1989, o ensino médio foi integrado. Em 1994, a educação básica. Essas paredes contam um pouco da trajetória da educação no município. Independente das alterações ao longo dos anos, o prédio continua sendo um marco de Novo Hamburgo. É nele que as novas gerações compreendem e conhecem o passado para poder construir o futuro. Um fator importantíssimo também é essa questão de que o patrimônio histórico te ajuda a te sentir pertencente à comunidade.